Quero ver vencer, quero ver vencer o 15 vai vencer Rui juninho como sei, quero ver vencer, quero ver vencer o 15 vai vencer Rui juninho como sei, pra você não errar Bote o 15 pra ganhar, bote em Rui que é melhor Atenção, que o 15 vai ganhar, tá decidindo uma coisa na galera Vamos seguir com o 15, essa jornada volta a ganhar Vamos comemorar, tá decidindo uma coisa na galera Vamos seguir com o 15, essa jornada volta a ganhar Que o 15 vai ganhar, vencer, quero ver vencer, quero ver vencer Quero ver vencer o 15 vai vencer, Rui juninho como sei, quero ver vencer Quero ver vencer, quero ver vencer o 15 vai vencer Rui juninho como sei, é o 15, é o 15 jurnorador